Lucas Pizzani, do BBB24 Curte carnaval de Salvador no camarote de Léo Santana Baiano foi o terceiro eliminado do reality show Terceiro eliminado do BBB24 Lucas Pizzani curtiu o primeiro dia do carnaval de Salvador O baiano foi o convidado do camarote de Léo Santana Alguém me belisca, brincou Em uma publicação para os seus 595 mil seguidores Ao lado de um dos seus ídolos Uma coisa que ninguém pode duvidar É da gratidão e felicidade do baiano Em ter pelo menos pisado dentro do reality Lucas Pizzani fez até mesmo tatuagem Em homenagem a sua participação no BBB24 O ex-brother tatuou uma câmera Simbolizando o programa O ex-brother tatuou uma câmera Pizzani virou amigo de Léo Santana Recusou propostas para fazer harmonização facial E está bombando em Salvador Sendo convidado para todos os eventos O carnaval promete O ex-brother tatuou uma câmera E está bombando em Salvador 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 Obrigado.